Mas antes, vamos só fazer um balanço do que andou rolando no reality A Fazenda, porque ainda tem a ver com o episódio mais complicado do reality, que foi a expulsão dupla, não é? De Chay e também do Tiago Ramos. E como vocês sabem, mais uma vez, não é? Rasgaram o regulamento, pisaram em cima, porque dois expulsos jamais continuariam participando da programação da emissora, falando a respeito do reality, sendo entrevistado nos programas. Daqui a pouco, claro, vão estar também onde nenhum outro que foi expulso esteve, na festa de encerramento do reality. É uma coisa que está provocando um estranhamento aí para o público. E olha que tanto o Chay quanto o Tiago Ramos, eles tiveram o direito a dar uma entrevista longa, praticamente de uma hora cada um, para cada um explicar o seu motivo, dar a sua versão. Do que aconteceu naquela agressão, que acabou provocando que os dois não continuassem até o fim do reality show. Quando é que isso tinha acontecido antes, gente? Nunca. É que a barra pesou tanto, mas tanto, mas tanto, não é? Que o pessoal está fazendo de tudo, primeiro, para continuar faturando em cima dessa história. E segundo, para tentar amenizar o clima e mostrar que, ai não, o reality não é essa vergonha que todo mundo está falando que é. Enfim, o resultado disso, a gente não sabe. Só sabe coisas que o Chay falou com muita veemência em relação à saída dele, que não houve agressão, que Tiago Ramos sempre foi protegido lá dentro, que ele pulou realmente o muro, passou o sinal vermelho, né? Em que não poderia, de jeito nenhum, voltar atrás o dia que ele quis sair da sede. E para ele, tudo bem. Ele disse que reclamou de uma série de coisas, que ele foi mordido na barriga, que ele foi mordido no ombro pelo Tiago Ramos. A gente já tinha alertado sobre isso aqui na nossa roda, não é? Justamente naquele dia em que o Tiago surtou de vez e queria ir embora, porque queria ir embora e ficou desaparecido e aí retornou no outro dia dizendo que estava no ambulatório. Tinha bebido todas, na verdade. Então ele fala, ele cobra isso e ele diz que falou, reclamou, que contou o que tinha acontecido, mas falaram, ah, ele estava bêbado. E tudo que o Tiago aprontasse lá dentro, principalmente em relação ao Chay, a desculpa era sempre a mesma dos comandantes do programa, estava bêbado. Então a pergunta do Chay é essa, escuta, está bêbado, então pode fazer o que quiser aqui dentro? E era uma pergunta muito pertinente, de verdade. E sobre agressão, o que ele diz? Claro que ele diz que não agrediu. E aí entra a entrevista do Tiago Ramos, que parecia um robô, que estava ensaiadíssimo, que foi preparado, estava na cara, para fazer essa live, né? Porque, olha, não dá mais para esconder gente. Ele é protegido lá dentro, tanto quanto, né, uma outra pessoa. Mas, vamos falar sobre isso. Ele realmente tinha essa resposta na ponta da língua e ele terminou o depoimento dele pedindo desculpas para o Chay, né? E parece que diz que não pegou o cotovelo do Chay no rosto dele, como as imagens davam absoluta certeza para a gente que era o que tinha acontecido, né? Menos para o Vlad, porque desde o começo ele falou, não, não, não houve agressão. E parece que a conclusão vai ser exatamente essa, não houve agressão. E aí, vão trazer o Chay de volta? Não. Vão trazer o Tiago Ramos de volta? Está bem capaz eu rachar ali alguma desculpa e, de repente, ele entra na sede de novo, não é?